E não te mexas! Não te mexas! Zingabel! Zingabel! Ai! Oh meu Deus! Havia de estar aqui nas alturas com uma estrela medricas. Era que tem a idade. Olha, chega para lá o rabito que estamos interpretados. Para cá estamos apertadinhos, a estrela. É verdade, é porque estas estrelas têm sexo. Estavas a achocar o meu. Ora bem, portais... Oh, que lindas estrelas! Hoje faltavam-nos as estrelas na nossa decoração. E nós somos duas, para fazer confusão. Vamos já à nossa quadra. Vamos já, vamos já. Então vá, muita atenção. Nós somos estrelas de Natal. Que ninguém nos leva mal. Vamos a caminho de Belém. Ai, que graça que isto tem! Baixa isso! Baixa isso! Quero ser uma estrela cadente! Eu não. Baixa! Não, não, agora ficamos aqui. Baixa! Então tu é que tens as ideias. Baixa! Ela é que tem as ideias e depois corta-se. Olha, todo o que eu não aguento já! Vai lá, eu já não se honra a você. Baixa! 700. Olha, 700 e 600. Olha, eu ia cheia de graça a senhora que está com o bucho. 700 e 600. Eu agarro, vá. Baixa! Até já me doias para sentar-me morrer. Dá, 700 e 600 sem nós. É para ganhar mil euros! Estás a sentir, estás a sentir alguma coisa. 100.